Gostaria de pedir atenção ao plenário para fazer a leitura de um documento oficial em nome da liderança do governo que encaminhou a este presidente e eu gostaria de pedir a atenção ao plenário do Congresso Nacional para fazer a leitura deste documento oficial. Oficio nº 36 de 2019, Brasília, 11 de junho de 2019. A sua Excelência, o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Assunto, comparecimento do ministro Sérgio Moro ao Senado Federal. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, comunico a vossa Excelência que fui informado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, doutor Sérgio Moro, de sua disponibilidade para prestar os esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sobre notícias amplamente veiculadas na imprensa relacionadas à Operação Lava Jato. Solicitamos à vossa Excelência que seja feita a consulta à presidência da Comissão de Constituição e Justiça sobre a possibilidade de realização de uma audiência pública nos dias 19 ou 26 de junho de 2019. Manifestamos a nossa confiança no ministro Sérgio Moro, certo de que este será e esta uma oportunidade para que ele demonstre a sua lisura e correção como juiz federal, refutando as críticas e a ilações a respeito de sua conduta à frente da Operação Lava Jato. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada consideração e apreço assinado pelo líder do governo no Senado Federal, senador Fernando Bezerra Coelho. Consulto à senhora presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, se já determinou o dia e o horário. Informo ao plenário que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, acaba de confirmar a reunião de audiência pública na CCJ no Senado Federal no dia 19, próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã.